Devocional. Experiências com Deus. Essa é a sua sabedoria. Vocês devem obedecer-lhes e cumpri-los, pois assim os outros povos verão a sabedoria e o discernimento de vocês. Deuteronômio, capítulo 4, versículo 6, parte A. Sabedoria não é o que você conhece sobre o mundo, mas o quanto você conhece ao Senhor. O raciocínio humano não fará de você uma pessoa sábia. Ele pode, inclusive, levá-lo a rejeitar os caminhos de Deus. Mas para aqueles que Deus tem chamado, tanto judeus como não judeus, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Pois aquilo que parece ser a loucura de Deus é mais sábio do que a sabedoria humana. E aquilo que parece ser a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18 ao 25. O propósito de Deus em criar uma nação para si foi demonstrar sua sabedoria ao mundo por meio da obediência do seu povo. Assim diz o Senhor dos exércitos, Naquele dia sucederá que pegarão dez homens de todas as línguas das nações, pegarão, sim, na orla das vestes de um judeu, dizendo, Iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Zacarias, capítulo 8, versículo 23. Os israelitas iriam seguir a Deus e Ele os abençoaria e a sabedoria resultante de obedecer ao Senhor se tornaria evidente para todos. Deus dá a você a mesma oportunidade de basear sua vida na sabedoria dEle. Quando aqueles que não seguem a Deus tomam decisões importantes, eles precisam depender de seu próprio conhecimento e entendimento. Você, como cristão, tem acesso à sabedoria de Deus. O Espírito Santo de Deus está em você para guiá-lo. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, Ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará sobre si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. João, capítulo 16, versículo 13. Ele irá abrir seus olhos para as verdades das Escrituras. Ele irá abrir seus olhos para as verdades das Escrituras, para que você possa ver as coisas da perspectiva de Deus. Somente Deus vê o futuro. Por isso, apenas Ele, do jeito certo, levará você a tomar decisões corretas hoje. Quando você permitir que Deus direcione a sua vida, os que estão próximos a você poderão ver a sabedoria verdadeira. Não a do mundo, mas a de Deus. As pessoas podem ficar confusas sobre o que fazer nesse mundo complicado, mas Deus irá guiar você com segurança para escolhas corretas. Sua família será abençoada porque você toma decisões sábias. Seus amigos terão um conselheiro sábio a quem pedir ajuda. Sua vida obediente irá mostrar a sabedoria que nasce em permitir que o Santo Espírito seja seu guia.